No dia 17 desse mês, a senadora Glaise Hoffman, que também é presidente do PT, ela apareceu na emissora Al Jazeera, que é a maior emissora do mundo árabe, pedindo auxílio, pedindo apoio para o presidente Lula. Eles estão batendo nessa tecla do golpe de que o presidente Lula é inocente e que há um conluio a toda uma conspiração, é uma trilha conspiratória na verdade, há toda uma conspiração entre o executivo, entre o judiciário e entre o legislativo para tirar o Lula da eleição, para que ele não possa candidatar nesse ano e não vença. Eu vou pôr uns trechos aqui do vídeo para você ver o que ela falou na Al Jazeera e depois a gente debate isso. Sou a senadora Glaise Hoffman, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por cinco. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra a Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira. A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Em todo o mundo, a manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. A gente não pode menosprezar a gravidade do que ela disse, porque, afinal de contas, ela é uma senadora, ela é uma pessoa eleita. Se fosse um militante qualquer, se fosse algum youtuber, se fosse algum sindicalista qualquer falando isso, não seria tão grave assim, porque não é uma representante governamental. Mas que uma senadora ponha em questão as instituições democráticas do Brasil, que ponha em questão o judiciário, que ponha em dúvida a idoneidade do sistema brasileiro, é muito sério. Ela pode ter as ressalvas dela, ela pode ter as dúvidas dela com relação a isso, ela pode defender que o Lula seja solto em algum momento, mas eu acho que ela vê publicamente e internacionalmente, porque não é apenas no Brasil isso, ela está falando para vários outros países. A Al Jazeera não é só vista no mundo árabe, mas é uma emissora que é vista mundialmente. Então ela vê questionar isso, é muito sério, é muito perigoso. Como eu disse antes, eles iam bater nessa tecla do golpe, eles iam bater nessa tecla de que o Lula é um preso político, é a defesa deles, é o argumento deles para tentar reverter essa decisão, que não vai acontecer tão cedo. Eu acho que em algum momento é capaz de o Lula ser solto, mas ele não vai poder se candidatar. Então essa é a narrativa que eles criaram em torno disso, e é o que eles estão defendendo. E eles estão tentando fazer uma representação com a ONU para poder afirmar que o Lula é um preso político, que está havendo um golpe. E isso é muito perigoso nesse sentido de realmente abalar uma frágil democracia. O Brasil é uma democracia frágil, é uma democracia instável, é uma democracia complicada. Então esse tipo de cisão, esse tipo de questionamento, não colabora para o processo democrático no Brasil. Nesse caso em particular, eles têm que lutar pelas vias legais existentes, eles vão recorrer para as instâncias superiores, então se em algum momento decidir que ele é inocente ou não, isso será julgado na justiça, nos tribunais, isso deve ser respeitado. Parece que querem indiciar agora a Gleisi Hoffman criminalmente por violar a segurança nacional. E algumas pessoas estão dizendo que ela está pedindo apoio dos terroristas. E isso é uma balela, isso realmente é uma balela. Embora eu saiba que é perigoso o que ela está fazendo, querendo criar um incidente diplomático, ela disse que o Brasil está sendo governado pelo Departamento de Estado norte-americano. Isso é uma besteira, mas achar que ela está solicitando ajuda dos terroristas é outra besteira maior ainda. Não é o caso. Os terroristas não têm o menor interesse no Brasil, acho que eles nem sabem onde é o Brasil no mapa. Se você for analisar o histórico dos atentados, do que acontece, de qual é a luta dos terroristas, porque é uma luta política antes de tudo, isso não sou o que falo, isso aí, qualquer expert no assunto, qualquer profissional na área de terrorismo e contra-terrorismo sabe disso. É uma luta política. E o que eles enfrentam são países que, segundo eles, são agressores. Então eles atacam os Estados Unidos, eles atacam a França, eles atacam o Reino Unido, eles atacam a Alemanha. São países que têm tropas no Oriente Médio, que têm nos países islâmicos. Então para eles é uma luta para que esses países retirem as tropas. É uma coisa diferente. Eles não têm o menor interesse no Brasil, não têm o menor interesse no Lula. Para os terroristas islâmicos, para a Al-Qaeda, para o Estado Islâmico, Lula não é nada. Então a solicitação dela é para que estados árabes ou outros estados ao redor do mundo se unam para, sei lá, fazer alguma sanção contra o Brasil, para exigir que o Brasil reverta a decisão. Mas eles não têm poder. O que acontece nos tribunais brasileiros, o que acontece na democracia brasileira é um assunto de soberania nacional, não é uma decisão que pode ser feita pela ONU ou por outros países. Realmente a estratégia deles agora é uma estratégia de desespero, uma estratégia de não há mais saída, vamos jogar a merda no ventilador, mas eu acho que tem poucos resultados e só vai afetar ainda mais a credibilidade do PT, só vai prejudicar ainda mais as chances deles nessas eleições. Se vai acontecer alguma coisa com a Glaze Hoffman, a gente não sabe. A gente vai ter que aguardar agora os desdobramentos disso, mas realmente foi uma coisa muito estranha, muito perigosa que ela fez. Também não sei até que ponto que as outras nações compram essa narrativa. Há alguns países que são mais alinhados ao Brasil, que são mais de esquerda, que estão comprando essa narrativa, a Bolívia, alguns outros países próximos, mas no geral eles não têm poder nenhum de interferência, de mudar as coisas. Eu quero saber se vocês viram essa entrevista que a Glaze Hoffman fez, esse depoimento que ela fez para o Jazira. O que vocês pensam sobre isso? Qual é a interpretação que vocês têm para isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal e se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau! Tchau! Tchau!